Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fim do servidor Monster e a transferência de usuário diretamente para o servidor pago Shield, tá? Houve um comunicado oficial direto na página do servidor Monster. O rumor começou no dia 14, eu ia fazer esse vídeo no dia 15 e esperei a confirmação que aconteceu no dia 16 de maio, tá? Bom, o servidor Monster foi entregue ao servidor Shield. Então a partir de agora, se você instalar e usar arquivos do Monster, você será direcionado, vai receber uma atualização no videogame e será direcionado diretamente ao servidor pago Shield. Quem for direcionado do servidor Monster vai ganhar 7 dias de graça para poder aproveitar o servidor Shield, o que soa muito estranho, sendo que o próprio servidor Shield oferece 21 dias de forma gratuita se você utilizar o servidor, né? Bom, mas vamos mostrar para vocês, vamos falar um pouquinho aí sobre o comunicado, tá certo? E basicamente sobre as coisas que aconteceram aqui nos bastidores, porque já está rolando buchiche, confusão interna ali no servidor, tá? Bom, vamos embora, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Aqui nós estamos em um comunicado, tá? E aqui informa que é o seguinte, ó, a partir do dia 17 de 5 de 2021, tá certo? O Monster, todos os usuários do Monster serão transferidos para o Xbox Shield. Então você pode usar o Monster até o dia 17. Chegou no dia 17, todo mundo será transferido para o servidor Shield, né? E aqui informando que o robozinho baniu as pessoas que entrou, né? Para entrar novamente no servidor Shield. E aqui nós temos um comunicado bem interessante nessa parte aqui, que eu acho que se pronuncia Funhar, né? O nome aqui. Bom, aqui diz o seguinte, tá? Vou até traduzir para vocês direto. Primeiro eu vou digitar e falar a vocês o que o Cross disse nesse comunicado aqui, tá bom? Então, ele diz o seguinte, O servidor devido a ataques nesse servidor, além do fato do dono estar sem fundos, né? O dono do escudo, no caso dono da Shield, né? Propôs a Dredd, que é o dono do servidor, né? Propôs juntar-se a Shield, já que eles são amigos, né? Então tudo isso foi por falta de fundos e inveja dos outros. Bom, aqui ele está alegando que o servidor estava sofrendo algum tipo de ataque, né? E o dono do servidor, no caso é o Dredd, está completamente sem fundos para manter o servidor aí funcionando. Não é o que parece nos bastidores, tá? E aqui embaixo nós temos o Fuhor, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, dizendo o seguinte, ó. Não há definição se em algum momento o servidor voltará, tá? Então, não podemos esperar, podemos esperar, tá? Está descrito aqui. Aproveite que você tem sete dias livres no Shield, bem aqui embaixo, ó. Porque ele está dizendo que não há nada definido, tá? Se em algum momento o servidor voltar. Então, galera, eu vejo que isso aqui já ficou um pouco confuso, porque, ao contrário do servidor XB Network, houve realmente ali um encerramento completo. Então, tipo assim, chegou e falou, olha, a gente encerrou o servidor e boa. Aqui está dizendo que encerrou o servidor, está dizendo que todos os usuários aqui do Monster serão transferidos para o Shield. Para quem não sabe, o Shield não é um servidor free, é um servidor pago. E Shield recentemente subiu o preço do Lifetime. Era de 50 dólares e agora está 75 dólares, né? Quase 400 reais um preço de Lifetime de servidor para você jogar com RGH na live. Eu não sei se isso aí vale muito a pena. Não sei mesmo, mas fica aí a preço de vocês decidirem se vale a pena ou não. Cada um sabe o valor e o quanto pode gastar ali no bolso. Mas essa do servidor aqui, Monster, realmente me pegou de surpresa. Uma vez que ele foi direcionado diretamente ao King, né? E o King, ele é bem, como é que eu diria para vocês, bem influenciado. Então, se ele é amigo do Dredd, por que que um não defendeu o outro, já que o servidor estava sendo atacado, né? O King já tem uma fama de atacar os outros servidores. Então, assim, completamente fora de questão esse argumento. Eu não acredito aí que realmente isso está acontecendo ou que realmente isso aconteceu. Eu acho que houve ali um acordo entre as partes. Dredd pode ter recebido algum dinheiro, sim, pela entrega. Uma vez que o XB Network foi entregue diretamente ao XB Online, houve um acordo. E esse aqui é o segundo servidor em menos de uma semana que faz acordo diretamente com o servidor pago. Bom, se houve ou não acordo financeiro, não sei, não foi citado, não foi dito valores. Mas eu gostaria de agradecer o Dredd aí por ter feito o servidor, por ter ativado o modo no KV de graça para a galera. E a galera que se divertiu por todo esse período aí, meu muito obrigado, né? Se o servidor voltar novamente, ele já volta aí sendo um servidor que não se deve confiar, né? Se ele voltar novamente. Porque é um servidor que pode ser vendido, pode ser mudado, pode ser entregue a qualquer momento sem aviso aí aos usuários. Realmente o que soa muito, mas muito, mas muito estranho e que realmente é uma pena, tá? Na minha convicção é uma pena. Esse hábito aí de fazer entrega de servidor, esse hábito que tá começando a criar raiz, começando a surgir, sabe? Ah, pega o servidor ali, ah, entrega o servidor pra lá. Eu realmente não sei, sabe? Não consigo entender muito isso, sabe? Ou o negócio é grátis ou não é grátis. Não tem meio termo, tá? Você não pode deixar algo gratuito por um tempo, quando ele cria nome, ele começa a criar público, ele começa a ter um engajamento legal, simplesmente vai lá e vende, vai lá e entrega a um outro servidor pago. O que acaba aqui fechando as possibilidades de pessoas que não têm condições de pagar, ou até mesmo fecha possibilidades de diversão de quem realmente não pode, né? Porque, na minha convicção, 75 dólares no Lifetime é muito dinheiro aqui pro Brasil. Tá, não sei pros Estados Unidos, mas aqui pro Brasil, irmão, é quase 400 pila. Então, precisa de um game, tá? Então, assim, não sei. Eu deixo a critério de vocês. Você que usou o Monster, se quiser deixar sua opinião embaixo, pode deixar. Tá, é o segundo servidor. E é encerrado o servidor free. E é encerrado em menos de uma semana, tá? Então, deixa aí sua opinião. Agradeço desde já por você ter visto esse vídeo, meu. Muito obrigado. Um grande forte abraço a todos aí. E até a próxima. Valeu, galera.